Bom dia a todos, obrigado pelo convite da Aníbala, obrigado Zé Diogo pela introdução e vou aqui também tentar dar o exemplo no controle do tempo. Bom, então penso que fico bastante, a primeira mensagem que estava a transmitir é de facto a noção geral dada, concretamente dada pelo Paulo Lourenço e penso que do setor neste momento tem importância que a agricultura de precisão tem para resolver um conjunto vasto e problemático das situações que temos no futuro próximo. Dizer também que não é a única solução, portanto a agricultura de precisão é, aliás, a primeira coisa que gostava de fazer era mostrar-vos aqui a definição da agricultura de precisão oficial, entre aspas, da Associação Europeia, da Sociedade Europeia de Agricultura de Precisão, portanto é uma estratégia de gestão que reúne dados temporais, individuais e espaciais e os combina para apoiar decisões de gestão de acordo com a variabilidade estimada de modo a melhorar a eficiência dos recursos, aumenta a produtividade, qualidade, rentabilidade e sustentabilidade. Esta definição, como veem, é bastante ampla, não inclui a palavra tecnologia explicitamente, portanto isto quer dizer que não há só um caminho para aplicar à agricultura de precisão e eu tenho feito sempre menção disso quando falo de estratégias low-tech da aplicação da agricultura de precisão, mas sabemos também que ela é uma forma de nos ajudar a resolver os problemas, mas não é única e irá juntamente trabalhar e complementar com as estratégias agroecológicas e outras. E isso parece-me muito importante. Portanto, o objetivo fundamental da agricultura de precisão estaria resumido aqui neste princípio da logística, portanto a aplicação do produto certo no local certo, no tempo certo, na quantidade e na condição. Portanto, no caso dos fitofármacos, a questão da qualidade da distribuição toma uma importância, estamos a falar das dimensões das gotas e tudo isso que sabemos ser fundamental. Portanto, temos aqui, se quiserem, este slide resume a forma como o que é que a agricultura de precisão e a digitalização trazem de novo para a questão do controle fitossanitário e depois o que farei a seguir são exemplos de cada uma destas, sobretudo destes pontos, sobretudo do primeiro e do quarto. Portanto, aquilo que nós aqui temos e que é o AMA da agricultura de precisão, seja na gestão de nutrientes, seja na gestão da parte fitossanitária, é então criar um sistema de informação baseado em sensorização, portanto em sensores no terreno de vários géneros, vários tipos, de que depois associado a conhecimento, passamos aqui a uma fase de tratamento e processamento massivo de dados, portanto esta é uma componente que já foi referida, portanto a questão do Big Data e da inteligência artificial, portanto são algoritmos que basicamente nos vão ajudar a tirar padrões que não são óbvios nos dados e ajudar-nos a modelar e a tomar decisões. Depois os tais sistemas de suporte à decisão que vão, portanto decisões quer estratégicas, táticas e quer operacionais, e que nos vão às diversas escalas e juntamente também com modelos de previsão, que cada vez, no caso da fitossanidade, são mais utilizados no campo, a permitir tomar as tais decisões. Portanto aqui, basicamente, o grande imputo é a questão de lidar com a heterogeneidade no espaço, porque no tempo já temos todos noção disso e os próprios sistemas de aviso são um exemplo disso mesmo, e portanto desta combinação. Depois, finalmente, a questão operacional do controle propriamente dito, portanto do que na linguagem de, chamamos aqui os atuadores, portanto como é que depois implementamos as decisões, quer garantindo a uniformização da aplicação, dentro da largura de trabalho e entre passagens, quer a modulação por GPS, portanto aplicação diferenciada. O ponto número 2 e 3 são pontos que eu considero que são os mais difíceis, os mais desafiantes, portanto, porque os avanços em termos de sensorização são baixos, portanto a tecnologia está claramente à frente do conhecimento agronómico, muitas vezes, e portanto nós precisamos aqui de novas ferramentas que nos ajudem a lidar com esses dados e a transformar os dados em decisão, que é sempre o ponto crítico. Aqui tem um quadro de resumo, eu baseei-me aqui bastante numa referência que depois no final vos vou dar, que é um livro que é já de 2010, mas que é sobre precisamente Precision Crop Protection, e portanto tem este quadro que acho que é bastante elucidativo dos vários agentes bióticos que nos preocupam na fitossanidade e as suas características, nomeadamente do ponto de vista da gestão espacial que tem a ver com a sua dimensão, o seu comportamento, a sua dinâmica temporal, a sua dinâmica espacial e como é que nós vamos lidar com cada um deles. Não é por acaso que a maior parte dos exemplos que eu tenho para mostrar tem a ver com o controle de infestantes. Porquê? Porque dentro é o agente mais macro, mas de maior dimensão, e é aquele que tem uma dinâmica espacial mais lenta e um comportamento espacial mais fácil de lidar com as ferramentas atuais. E portanto, na monitorização, naquele primeiro capítulo da monitorização, aquilo para que nós caminhamos, e é aquilo que eu tenho vindo sempre a defender, nós temos os GPS, temos os drones, temos isso tudo, mas o denominador comum disso tudo são sistemas de informação a nível das explorações. E portanto, esse é que no longo prazo nos vai dar aqui conhecimento da especificidade que também já foi focada hoje, a questão de nós, através de várias camadas de informação, nós temos aqui o exemplo da condutividade elétrica, que é uma variável relacionada com a textura do sol e portanto com o teor da argila, e sabemos que isso, ao ter impacto na temperatura do sol, ao ter impacto na drenagem do sol, tem um impacto direto na fitossanidade, a questão da altimetria é igual, e a questão do NDVI, que é um índice de festação já, penso eu, suvejamente conhecido, que se relaciona com a performance festativa da cultura, e portanto também com a dimensão da copa, e portanto essa muitas vezes utilizada como forma de alterar o volume aplicado por hectare nas máquinas. E portanto, dizia eu que aquilo para que devemos caminhar, não obstante de termos máquinas, por exemplo no caso do controle das infestantes, que têm o próprio sensor embutido e que fazem a atuação em tempo real, mas aquilo que penso que devemos caminhar sempre é pensar nestes sistemas de gestão integrada da exploração agrícola, com sensores de vária ordem, e que vão sendo incrementados no tempo e modelados, e portanto isso vai nos permitir ter um conhecimento de zonas onde colocamos sensores, portanto aqui o exemplo destas redes, destas mesh networks cada vez mais acessíveis, e que nos permitem dar essa vertente espacial. Outra componente importante, portanto, que também já começam a ver a luz do dia, são as armadilhas digitais automáticas, com a identificação automática da espécie, com o desenho da curva de voo automática, e portanto, se corretamente localizadas no espaço, vão nos permitir dar aqui um incremento naquela primeira fase da sensorização. Outro aspecto importante, aqui agora já ao nível das doenças, portanto, na tal referência que depois vos vou dar, aqui reparem, uma comparação entre um mapa de incidência de uma doença feita manualmente, e um mapa feito através de sensores ópticos instalados aqui nesta barra, e portanto vejam que já é possível, através de proteção remota, de proximidade, conseguir ter uma boa evidência da variação espacial, e depois isso ser o caminho para a aplicação diferenciada. Também foram falados aqui, portanto, de outro tipo de sensores, os sensores de esporos, portanto, também uma boa ferramenta para a tal fase da sensorização, o mapeamento de infestantes e a aplicação modelada, portanto, aqui um exemplo, este mapeamento já feito com análise de imagem, portanto, ou com robôs, ou inclusive com tratores que captam imagens do terreno, e que depois, por análise de imagem, é feito à identificação da espécie e a sua densidade, e que depois nos permitem criar os tais mapas de aplicação diferenciada. Agora, passando para o último, portanto, para os tais, a parte da aplicação, este tipo de equipamentos que aqui vem, portanto, quando são assistidos em automática por GPS, hoje em dia já não constituem grande novidade, são equipamentos que nos permitem reduzir a sobreposição entre passagens e com ganhos, se for no caso da condição automática, ganhos na ordem dos oito pontos percentuais, em termos de área, e, portanto, são equipamentos que, pelo seu baixo custo e pelo seu ganho evidente, se tornaram um sucesso de adoção em Portugal e no mundo. A questão do controle da largura de trabalho através de sensores, portanto, vejam aqui a barra de aplicação a ser cortada sempre que há uma sobreposição, e depois aqui o efeito, no caso, é na sementeira, mas o princípio é o mesmo, e vejam a precisão com que se faz aqui o corte e o seccionamento da largura de trabalho. Caso, agora, exemplos de equipamentos de aplicação, portanto, este é o IDSEeker, é um dos sensores mais utilizados para este tipo de aplicações, portanto, onde há a detecção, o princípio de funcionamento, o princípio de funcionamento é este, portanto, temos um sensor que basicamente está a medir a NDVI, está a perceber que existe ali uma cultura e depois que o desvídeo de desfazamento, o bico abre e faz a aplicação. E, portanto, e aqui um exemplo já de uma máquina em campo a fazer esta aplicação. Portanto, isto permite as tais poupanças, dependendo... Aqui é sempre difícil dar números, porque é muito dependente de cada caso, mas poupanças de 30% ou mais de 50% são possíveis. Um exemplo que é também importante dar, sempre são as abordagens low-tech, e este é um exemplo delas, que alguns já terão visto nas apresentações do João Coimbra, em que, através de um voo automático por drone, é feito o mapeamento das infestantes, e depois, através de um tablet ou de um telemóvel e do Google Earth, nós podemos pôr lá os polígonos de aplicação e o operador, a única coisa que tem que fazer é abrir, ligar ou desligar a barra nas zonas em que vai fazer a aplicação. E, portanto, é possível obter os ganhos com custos, com investimentos bastante reduzidos, que é sempre uma questão que surge, é os custos da aplicação destas tecnologias. Depois, aqui, exemplos, portanto, na tal questão que eu penso tem grande potencial, portanto, a variação dos volumes de calda em função da dimensão das copas. Apresenta-se aqui um exemplo de um levantamento da NDVI de planta a planta, portanto, cada ponto destes representa e relacionado com a dimensão da copa, e, portanto, seria possível ter um pulverizador que, em tempo real, iria adaptar o volume de copa em função desta prescrição. E aqui outro exemplo, isto de um projeto de um projeto que tivemos aqui no ISA, do VimBot, em que temos um robô que vai na entrelinha e vai a mapear o volume da seve e as dimensões da seve, que depois alimentaria o tal sistema de alteração do volume em função da planta. Mas existem já publicações, é certo que em termos comerciais ainda não é fácil encontrar estes equipamentos, mas existem já protótipos, neste caso, de sistemas VRT de pulverizador baseados na variação da pressão. Portanto, temos basicamente aquele esquema, portanto, temos o drone que faz a carta da NDVI, aqui a fase de caracterização no terreno e de validação, que é sempre fundamental, depois a prescrição em termos de volume e aqui depois o pulverizador, que através de um mecanismo de alteração da pressão a fazer a alteração do débito e, portanto, da taxa. Sabemos que a variação da pressão não nos dá aqui uma gama total e, muitas vezes, não interessante porque tem impactos na qualidade da distribuição, mas outros sistemas existem, por exemplo, este, da conhecida T-Jet, em que faz outro tipo de alteração da taxa através da proporção do vítulo fechado e aberto em termos de tempo. Portanto, isto é um sistema idêntico ao que se usa nos pivôs VRT, em que, através da porcentagem da aberto e fechado, se consegue alterar a taxa aplicada em função do local. Portanto, aqui seria não baseado na pressão, mas baseado na frequência da aberto e fechado. Ricardo, tem que pedir para concluir. Sim, sim, sim. Vou já. Eu depois também a apresentação fica disponível só aqui dar uma outra ideia, que é a questão, na maior parte dos pulverizadores convencionais, como estamos a falar de pulverizadores não DPA, portanto, em que o débito não é variável, não é proporcional à velocidade, aqui a questão, aquele princípio que falávamos há pouco da aplicação modelada, portanto, sim, não, aberto e fechado, também pode ser, dentro de determinados limites, e sabendo este tipo de relação que existe entre a velocidade de avanço e a taxa aplicada, num formato low-tech, permitindo-nos até ter máquinas mais avançadas. Outro exemplo é na telemetria, ficando com o registro geoespacial da velocidade do pulverizador no campo, depois podemos fazer um cálculo à posteriori do real volume de calda aplicada por hectare. Depois, coisas mais em tempo real, o caso da monda robótica, depois, quando tiverem a apresentação, verão o vídeo completo, têm aqui também o link, e portanto, basicamente, é um robô que tem ali um sacheador, e portanto, que faz o controle na entrelinha. Aqui, neste vídeo, já aparece um conjunto mais específico, portanto, aqui temos aplicação apenas do herbicida, apenas no local certo, e onde temos a infestante. Também dar nota de uma possibilidade que se abre, que é da tecnologia de produto variável, portanto, ter o depósito com três caldas, três substâncias ativas, e portanto, em função da infestante presente, fazer essa aplicação diferente, portanto, o tal um dos erros, que era o produto certo. Portanto, também existem tecnologias de multibico, portanto, ter um revólver com bicos de orifícios de dimensão diferenciada, e portanto, conseguir fazer a passagem mais suave entre as várias vontades. Para finalizar, dar-vos conta de coisas que estão a ser feitas em Portugal, portanto, este é um projeto do Inesptec e dos pulverizadores Rocha, em que está a ser desenvolvido um pulverizador robótico para a aplicação em viticultura de montanha, aplicação autónoma de fitofármacos. A questão dos drones, que é um tema quente e discutido por muitos, tinha aqui algumas coisas para dizer sobre isso, se calhar depois nas perguntas podemos falar sobre isso. E, finalmente, um livro que me parece ser uma boa referência, que é este da Springer. Já é de 2010, mas penso que ainda continua bastante interessante e para quem tiver mais interesse nestas matérias. Muito obrigado, peço desculpa aqui pelos cinco minutos.